E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui FA18C Hornet FA18C Hornet DCS World pessoal pessoal estamos no começo do ano e eu estou atualizando alguns vídeos do F18 no começo do ano eu fui ver lá na minha listinha qual os vídeos que eu tinha que fazer o F18 tem mais de 5 tem uma média de 4 a 5 anos que não faço um vídeo dele mas também o pessoal do DCS está atrasado com as atualizações dele por isso eu resolvi postar alguns vídeos se você chegar aqui na descrição do vídeo e chegar lá no meu canal tem uma playlist tem uma playlist só do F18 que não falta lá é vídeo pessoal só escrever lá DCS World FA18C Hornet só vai sair vídeo vídeo do F18 mas bora lá o título deve ser aquele famoso título chamativo na AGM 88 míssil anti-sum e deixa eu só mostrar um negocinho aqui peraí manual manual é manual é importante pessoal o manual do DCS que diz que o AGM 88 dependendo das condições de tiro você pode ter um alcance máximo de 80 milhas náuticas dependendo das condições de tiro 80 milhas náuticas isso deve ser relativo à altitude e velocidade só é em relação ao alcance ele só fala isso mas deixa eu ver a outro manual lá no guia do Chuker eles fizeram a tabela eu acredito que ele fez essa tabela aqui baseado em experiência se bem que eu não consigo ver o F18 voando a 40 mil pés nossa senhora 40 mil pés para alcançar 70 milhas não tô entendendo a coisa não tá batendo né lá no manual do DCS diz que 80 milhas e no manual do Aldo Chuker que é aquele guia que vocês acham aí na internet e esse aqui deve ser ele praticando tá dizendo 70 mas na altitude de 40 mil pés e não consigo ver o F18 voando a 40 mil pés não consigo mesmo mas vamos fazer o seguinte pessoal eu queria até mostrar outro negócio peraí olha a página aqui né E aí peraí deixa eu ver se eu acho um negócio facinho aqui pessoal peraí esse aqui ó ó essa lupinha de procura do do dos PDF boa demais deixa eu dar um zoom aqui já já o vídeo vai ser pessoal só tem de explicar isso aqui para vocês e é é até bom que eu antes de fazer esse vídeo eu tava olhando alguns vídeos dos dos hermanos aqui do Brasil tá vendo esse aro aqui que é uma zona de defensiva esse esse aro aqui ó e eu não sei se na vida real e se que existe ou se aqui no DCS é gato e lá no falco BMS quando você coloca um um sítio anti-san isso aqui já carrega automaticamente aqui isso aqui no DCS também por isso eu vou mostrar a missão para vocês lá e se não me engano lá no foco eu não sei se tem jeito de desabilitar esse aqui mas aqui no DCS quando você cria a missão quando você coloca um sítio de são lá no solo ele já carrega automaticamente esse aqui isso aqui na página S a na página S a mas deixa eu ir lá no DCS para mostrar para vocês espera aí e deixa eu carregar uma missão que eu já deixei pré-pronta aqui essa aqui a beleza é e eu coloquei dois sítios de sangue aqui para a gente dar um tirinho baseado nas informações que eu comecei ali temos um s6 e tem um alcance de tiro mortal a 12 13 milhas do lado dele eu coloquei o o negocinho velho que é um s3 s3 e isso aqui é mais para o problemático pessoal por isso aqui ó e o alcance de tiro de morte dele em torno de 10 milhas então fazer o seguinte ou supor que você esteja andando e desavisado aí com seu centro e é desligado e entra dentro dessa área aqui ó mas os seus sensores de alerta anti-missão estão desligados sabe o que vai acontecer você vai levar um tiro no traseiro parceiro é fica vivo quando você tiver voando por aí a fica de hoje sabe o que que o pessoal faz deixa eu mostrar aqui para vocês e ó e tá vendo essas funções aqui apaga 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 tudo do mapa tanto aqui da missão como lá no seu sensor de navegação ou até bom deixa eu mostrar para vocês lá peraí vamos apagar aqui também e ó até no mapa f10 e até na é mostrar para você aí ó tá apagado né apaguei o sítio de sã né deixa eu carregar a missão aqui só para vocês verem coisa simples peraí e vai amigão que eu não eu não quero editar o vídeo beleza 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 carregou só configurar um negócio assim rapidinho aqui pessoal ó tá apitando ali né não tem problema não vamos colocar a página peraí só acertar isso aqui deixa ele descer um pouquinho ali e a página e w aqui ó temos um sã nossa direita ali deixa eu ligar o armamento aqui e como eu já tô no ar o sistema vai carregar automaticamente e deixa eu dar uma pausa aqui é vou dar f7 e tem um soldadinho aqui tem um soldadinho aqui que tá perto dos nossos amiguinhos aqui tem outro soldadinho que tá perto dos nossos amiguinhos aqui só que no mapa f10 não tem nada só um soldadinho só um soldadinho e no f7 peraí deixa eu aproximar lá f7 tô dando f7 ó f7 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 até aqui nessa visão você pode desabilitar a visão dos sã entenderam a lógica né beleza o que eu quero mostrar é o seguinte na página e w você sabe que tem uns caboclinho ali mas no s a não tem nada isso aqui é pra simular deixa eu sair da pausa isso aqui é pra simular que você não sabe onde tá o sítio de sã mas de repente ele apareceu na sua tela e w aqui aí como é que você sabe vamos deixa eu travar no s6 que ele é o mais perigoso olha lá s6 s3 s6 s3 não tem nada ali né aquele aro que fica em torno do do sítio de sã é bom pra você saber até onde você pode ir pra atirar então vamos fazer que isso aqui é real ó não tem nada aqui mas você sabe que ele tá ali como é que você sabe a hora de atirar pergunta aí resposta como é que você sabe a hora de atirar você não vai atirar é a lógica é o seguinte ó sabemos que sabemos que o alcance desse milso é de até 80 milhas mas dependendo das condições dependendo das condições então qualquer coisa dentro de 80 milhas você pode atirar então técnico opa opa sai daí sai daí deixa eu voltar pra lá então qualquer coisa dentro dessa área aqui e com certeza ele tá menos de 80 você pode atirar mas aqui não mostra o EW não mostra que distância que você tá do alvo não mostra e o S S S A né S A opa tá na pausa e o S A quando lá no editor você deixa ele habilitado ele mostra aqui então pode fazer de conta que isso que é uma missão realiza deixa eu ver como é que eu faço aqui deixa eu sair da pausa opa tá na pausa né beleza a melhor coisa a fazer é o seguinte vou usar o sistema SP que muita gente não gosta mas eu vou usar que é o sistema mais simples ou seja tá ali apontou atirou só isso que você tem que fazer a melhor coisa que você tem que fazer é o seguinte assim que o SC mostrar os dentes ali você atira nele porque ele já tá alocado ali vamos esperar ele deixa eu só acelerar aqui deixa eu me aproximar dele ali eu sei que ele tá lá na minha frente não sei a distância mas assim que ele locar eu meu sensor vai ficar todinho doido aqui estamos na proa 0,0 e eu vou virar para a direita assim que eu atirar então eu vou esperar ele locar em mim eu vou atirar e vou virar para a direita aí eu já estou no limite da borda e ele é igual ele da mesma forma que eu quero chegar mais próximo dele ele vai esperar eu chegar mais próximo para atirar em mim vamos esperar vou atirar e virar para a direita e ficar esperando o alvo ser destruído geralmente quando o sensor dele que fica gritando no seu ouvido aqui para aqui ó não tem nada mas sabemos que ele está ali na frente vamos esperar ele travar em mim modo SP modo SP você só seleciona escolhe o alvo lá no HUD e atira só isso a única coisa que você tem que saber é manter a distância do cara estou atirando virando beleza vamos ficar aqui de boa não se preocupa não não se preocupa não dá uma trimadinha aqui que eu estou com quatro miss não se preocupa não quando ele parar de gritar no seu ouvido que ele morreu isso se o misso chegar nele é por isso que eu atirei o mais próximo possível dele ele está alocado ele está travado em mim e o misso que saiu de mim agora está travado nele porque o sinal dele está lá piscando olha lá o sinal dele está piscando em mim o M-Hum vai atrás dele baseado nisso então o sistema SP é o melhor de que tem desde que você mateia a distância só esperar ele morrer ali a gente vira beleza ele parou de gritar já foi para falar com Jesus ainda tem o S3 beleza beleza vamos virar para lá de novo pior que eu nem tirei a mão da manete que bom vamos virar de boa de boa tranquilo leve-se bem o S3 o S3 a distância de tiro dele é menor então assim que você atirar vira não fica dentro da área de tiro dele não porque ele vai te derrubar parceiro até você reagir numa distância curta dessa ele te derruba esse misto devia ser bom para aqueles aeronaves antiga né deixa eu mostrar uma coisa para vocês espera aí espera aí deixa eu dar um zoom aqui está vendo o offset aqui vou ligar ele observe que aqui só o S do S3 quer ver uma coisa offset habilitado vamos sair da pausa botei um lá olha lá vou dar uma pausa aqui olha lá agora tem dois são duas antenas A3 e o S A3 e o S eu sugiro que você atire no S primeiro são duas antenas que ele tem é parceiro bem vindo ao DCS vou atirar no 3 primeiro vou virar para a proa 2, 1 proa 2, 1 beleza olha lá está ali de boa achando que a vida dele está ganha ele está achando que vai cortar minha asa vai não parceiro vamos pegar uma atitude aqui que não é bobo e o trequinho esqueci de configurar ele de novo ei ai ai naquele esquema assim que ele mostra os dentes atira e vira aguarde quando você tiver quando ele tiver locado em você basicamente você está em cima dele aguarde aguarde atira e vira atirei virei beleza vamos ficar aqui de boa vai esperar ele ir para o cemitério ali eu atirei no S de novo né atirei no S de novo vou ter de atirar no 3 agora mostrei para vocês aqui não usei é mané não tem problema não vamos virar vamos virar vamos deixar ele nas 6 horas só pegar uma distância aqui só pegar uma distância atirei duas vezes no mesmo lugar ai goiás era para ter selecionado offset ali mas vocês entenderam né o offset mostra os dois na função SP depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a página SA que é a mesma coisa só que mostrando os caboclinhos ali vamos voltar lá vamos lá vamos lá Proa 33 Vou virar para a Proa 24 Beleza Agora o 3 está sozinho ali Não se iluda não Ele atira inocente também Naquele esquema Deixa ele mostrar os dentes e atira Aguarde Aguarde Atirei A ideia de eu ficar aqui perto dele É para ele ficar alocado em mim Facilitar a vida do míssel Mas aqui eu estou no limite da borda Sem aquele ar aqui Eu faço a mínima ideia Só estou tentando Ficar próximo dele Beleza Vamos dar uma pausinha aqui Olha lá Até bom Que foi esse aqui Beleza Alt mais C Então temos uma antena Outra antena Alt mais C Desabilita Até o outro Esse aqui É o S6 Só tem uma antena O S6 Só tem uma antena Já o S3 Tem duas antenas No seu sensor Vai aparecer o S E depois o 3 E você tende a atirar Nas duas Senão você vai se Você vai ficar sem as asas Copiou pessoal? Deixa eu mostrar lá no editor Mais alguma coisa Necessária Que já foi 20 minutos Deu para pegar aí? Se você vier aqui na Viel Crica duas vezes Olha lá Habilitou Só essa aqui Tem que pegar o outro Pera aí Tem outra listinha aqui Aqui Crica duas vezes Pronto Então Uma antena É essa aqui E a outra antena Do S3 É essa aqui Você tem que atirar Nas duas Já o S6 É mais simples É só uma antena Ela geralmente É o número 1 Que é essa aqui Agora Vamos fazer o seguinte Já que o vídeo Já está longo Vou deixar ele mais longo ainda Deixa eu só salvar aqui Ele está habilitado aqui Mas tem de mexer Num negócio aqui Pera aí Deixa eu tirar isso aqui A direita Aqui Vou tirar isso aqui Aí ele vai aparecer Na página S É bom para você Fazer treinamento Mas o certo É você tentar Manter distância Baseada no instinto Será que pode se dizer Assim Estou desabilitando Isso aqui Agora ele vai aparecer Na página Na ESA Se é real Não sei Passa a mínima ideia Deixa eu só sair aqui Para não ter problema Se é real Não sei Você que é o que nós Tem aqui Então a gente Pega o que tem Faz uns gatinhos E tenta fazer Treinamento Para os dois Bora lá Let's fly Vamos voar De novo Bora lá Beleza Bora lá Sai Vou colocar só a página Eta abre aqui Para facilitar Beleza Armamento Am-ham Só perder um pouco De altitude Aqui Estou alto demais Agora eu vou mostrar A página SA Deixa eu só Virar para lá Para ficar mais realista Só Regular Isso aqui Olha lá Só o S3 Que está visível ali Agora o S6 Olha lá Aqui ó Deixa eu dar uma pausa Aqui Para facilitar Ó S6 S3 Né Deixa eu ver Assim com o Offset Ele mostra ali Agora Offset Mostra não Então ele mostra Deixa eu aproximar Ali para ver Se ele mostra Não Ainda não Deve mostrar Quando tiver Mais próximo Eu sei que tem Outro módulo Aqui To E o PB que mostra, mas nesse aqui você tem que colocar o offset, senão não mostra as duas antenas não e quando eu digo mostrar, é mostrar pra você saber a diferença de uma pra outra porque quando você atira numa, uma morre aí depois a outra aparece a ideia é que ele ficasse visível as duas, vamos mostrar a página SA olha lá, ó olha o ar aqui, ó, essa era a ideia do vídeo pessoal, deixa eu desligar o offset não tá visível, então vou desligar vou dar outro tirinho de graça aqui, peraí no mesmo esquema só trocar o S, pro S6 agora você tem um ar mas mesmo assim, você não pode ficar na bordinha não, é o mesmo raciocínio deixa ele mostrar os dentes e atira nele é bom que você fica você tem uma orientação espacial aqui nem vou usar a contramedida nem precisa aqui não, agora não só isso olha lá, ó deixa eu só aumentar isso aqui beleza dá pra vocês verem aí? beleza olha o ar, ó com o ar fica mais fácil, né? faz de quanto você tá treinando o certo era eu não ter isso aqui, né? eu vou fazer o seguinte eu vou virar para a direita para a esquerda porque como o S6 só tem uma antena estou atirando virando deixa ele alocar aqui deixa ele alocado em vocês senão o Mísio não facilita a vida do Mísio estou dando uma trimadinha quando ele for atingido ele para de gritar no seu ouvido esses S6 alguns anos atrás ele era mais burrinho eles estão ficando espertos pessoal do DCS está colocando as aí aqui que ficam a mão na roda ali, parou mas parou o que? ah, eu tenho a impressão que errou, fi não deu nenhuma ah, DCS agora sim agora chegou nosso relatório agora vamos pegar o 3 vamos apontar lá para o 3 o 6 já sumiu ali da tela deixa eu mostrar o Offset ali, o que eu falei? deixa eu dar uma pausa aqui o Offset mostra os dois o 3 e o S eu vou atirar no S primeiro mesmo esquema atira e vira modo SP atira e vira e fica na borda do limite para facilitar a vida do Mísio aguarde atirando virando ele vai continuar alocado só dando uma trimadinha o S e o 3 ainda está aqui na tela agora só ficou o 3 ou seja, tem outra antena lá tem de voltar tem de voltar, parceiro peraí com o Aro você tem uma noção mas sem o Aro parece que você fica mais esperto ou seja ele locou atira vira ele locou atira vira com o Aro ali você fica confiante eu lembro que tinha um joguinho na década de 80 F2 Raptor ele tinha esses sensores aqui você ficava de boa atirava ficava de boa podia confiar aqui não posso confiar não só pegando a distância aqui vamos virar senão o vídeo fica longo né pessoal ah é pessoal não esqueci de falar não estamos no mapa de nevada o mapa mais lindo do DCS acharam que eu ia esquecer né mapa de nevada vamos perder velocidade não senão na hora de virar aquela briga eu já vou atirar e perder a altitude aqui porque a missão já vai acabar a U-S3 ali na tela esperando para levar um tiro aguarde aguarde no limite atirei deixa ele travado se não ser quieta não esquenta não aqui aí deixa eu dar uma pausa vamos voltar de novo vamos lá esse aqui que é o S6 só tem uma antena que zona é aquele ali vei aqui vei e aqui onde tem o S3 tem duas antenas Alt mais C quer dizer até em uma a outra acabou de explodir Alt mais C então tem uma antena aqui no mouse e tinha outra antena aqui o S3 funciona assim deixa eu sair aqui pessoal pegou aí o esqueminha pessoal peraí salvar aqui vai que eu preciso fazer algum vídeo curtinho né é sempre bom então a gente vem nessa ferramenta tirei daqui tirei daqui tirei daqui e salva você não vai vê-lo aqui no mapa não vai vê-lo no mapa F10 e nem lá dentro da missão e nem nos seus sensores tanto é que aqui ó esconder no MFD esse aqui eu ainda não testei mas fica a dica pra vocês testarem copiou pessoal esse é o vídeo do AGM 88 modo SP eu vou ver se eu faço outro vídeo nos outros modos os outros modos é mais complexo tem mais informação a ideia porque esse modo é o mais simples a ideia é fazer ele mais interessante pra vocês pessoal valeu naquele esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilhe o vídeo pessoal se não houver compartilhamento o vídeo não é distribuído e por favor assina o canal o YouTube tá pegando no meu pé ó falo pro pessoal assinar o canal senão não é distribuir seu vídeo não assina o canal aí pessoal não custa nada só clicar nesse sininho aí valeu fui tá tchau 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 E aí